Boa tarde, Adelaide. Antes de mais, muito obrigado por estar connosco aqui no programa Ao Sabor do Vento. Espero que tenhamos uma oportunidade de receber nos nossos estúdios em Bacete Cavaleiros, numa ocasião em que queira visitar todos os montes. Teremos muito gosto nisso e conversarmos em direto para os nossos ouvintes. Adelaide, iríamos por começar por perguntar quando iniciou a sua vida como pintora e o que é que levou a escolher a pintura para modo de vida. Eu iniciei na década de 90, foi quando eu pintei a primeira obra e depois só em 1994 é que arranquei mesmo com a pintura, a sério. E porquê a pintura? A pintura é algo que tem a ver comigo, em que eu sinto a tela, em que eu tenho muito a ver, gosto do cheiro da tinta, gosto, tenho um jeito para pintar, tenho um... portanto... E... é exatamente isso. Foi o... aquela... já tinha o traço e então segui em frente. Sim. Adelaide, daquilo que eu li sobre si, sei que teve uma vida difícil. O seu começo de vida foi complicado. Questões pessoais, questões familiares, passou mal... Queres falar um bocadinho disso? A parte humana da pintora Adelaide? Portanto, sim, eu realmente... tive uma vida difícil. Aliás, eu não tive uma vida difícil. Eu acho que o sistema onde eu estava inserida foi difícil para mim. Foi-me colocado a vida mais difícil do que o normal. Sim. Sei que teve e tem um relacionamento complicado com a sua família. Mesmo sendo uma mulher conhecida, afamada, mesmo no estrangeiro, isso não alterou em nada as relações familiares? Eu acho que... aquilo que eu pinto, tudo aquilo que eu pinto representa, porque as minhas obras é quase uma... Um autorretrato. Um autorretrato da minha biografia, não é? E então, eu fui um bocado julgada pelo... pelo tudo aquilo que eu pinto. E é evidente que alguns familiares não... não estavam... não se conseguiram adaptar. Sim. E eu tive que conseguir em frente. Claro. Foi ainda um desafio maior para si, não é? Bastante. Bastante, não é? Adelaide. Adelaide tem a sua obra dividida por várias coleções. Adelaide faz pintura em óleo sobre tela. Sim, todo. Tudo em óleo sobre tela. Exato. Sim. Ah, vale. Tem uma série de coleções. Eu permito-me aqui salientar algumas. Creio que são ao todo 27 as coleções da sua obra, não é? Exato. Tem nudez de três mulheres, coleção cidade do Porto, coleção de anjos, nudez de uma mulher, nudez e suas excentricidades, nudez de um casal, coleção Itália, casarios e telas sobrepostas, moldura à folha de ouro, primeiras pinturas, entre outras. E optou por um estilo de pintura que é a pintura naive. Qual a razão? Primeiro, a razão porque estudou as suas obras em coleções e a razão porque optou pela pintura naive. Quando comecei a pintar, portanto, eu não tenho curso. Sim. Moda autodidata, não é? Exatamente. Eu fiz-me a mim própria. Eu faço as minhas técnicas. Eu criei tudo. Tudo o que eu construí foi criado por mim. Deu-me uma branca. Às vezes acontece, não é? Então, onde é que falaram? Estávamos a falar das técnicas e o porquê da pintura naive. Portanto, naive é aquilo que eu represento mesmo. Portanto, como não tenho curso, são as próprias pessoas que me chamam nas redes sociais. Agora, eu tenho naive personalizado. Quer explicar? Porque eu personalizei todas as minhas obras. Eu criei as obras à minha imagem. Todos os traços que eu faço a nível de obras representam-me a mim própria. E, então, eu personalizei tudo. Aquilo que eu gosto, como eu faço as coisas. Todas as bases de molduras que eu ponho, eu ponho em preto. Todas as bases e os fundos que eu tenho, eu ponho em preto. A não ser agora estas últimas obras aqui. Sim. Que a gente está a ver aqui. Que têm os fundos mais coloridos. Isto é uma nova era que eu estou a entrar agora. Em que eu estou a pôr fundos, portanto, com rios e com céus. Porque, normalmente, as minhas obras são todas, basicamente, com os fundos escuros. E, realmente, a minha marca maior, a minha marca maior, é mesmo os fundos escuros. Qual é a razão de escolha dos fundos escuros? Eu gosto dos fundos escuros porque faz um contraste enorme no corpo humano. A cor da pele é muito clara e os fundos escuros fazem um contraste enorme. Portanto, é algo que me fica, mesmo, com uma diferença muito grande em relação a... Sim, eu entendo e acho interessante. Mas eu só pergunto isso porque há quem diga que a escolha das cores escuras tem muito a ver com o estado espírita. Também. Eu tenho coleções muito coloridas, que é a cidade do Porto, a Grécia e a Itália também é muito colorida. Eu ponho, normalmente, as cidades e as pessoas, que é aquilo que eu amo e gosto muito, ponho muito colorido. Dou muita vida, muita força. As minhas obras foram um contraste. Eu escolhi os fundos todos porque eu achei... Eu queria marcar com todos os meus fundos escuros. E, então, eu resolvi pôr os fundos escuros e as telas exatamente escuras. Exatamente como está ali atrás de si. Se reparar. Portanto, é assim que eu entrego as minhas obras. Desta forma eu posso mostrar. Poder-me mostrar aqui. Olha, basta. Poder-me pôr aqui na câmara. Olha. Acredito. 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 Pronto. Mais ou menos isto. Não vai muito. Venha um bocadinho. Já estamos aqui a espalhar. Deste catalogar de coleções, foi feito com que finalidade? Mais fácil a divulgação por coleção? Ou porque os temas que iria abordar em cada uma dessas coleções eram muito variados para estarem isolados como obras dispersas? Portanto, eu quando iniciei e quando eu comecei a pintar, eu arranquei e realmente arranquei de uma forma completamente desorganizada. Eu tive um desejo ardente de pintar e comecei a pintar desorganizadamente vários temas. Porque eu estava com seda de tinta, de pintura, de telas, de trabalho, de mostrar tudo aquilo que eu posso dar à arte. E também dei alguns erros e algumas coisas foram muito bem feitas. E então eu comecei, a quantidade de obras eram tão altas, tão grandes, tão elevadas, que eu percebi que eu comecei a organizá-las. E então eu comecei a separar a cidade do Porto, comecei a separar, portanto, a organizar por temas. Por isso é que eu tenho tudo organizado. Organizei todas as minhas obras de arte por coleções e assim comecei a ter... Comecei também a arrumar arte na minha cabeça. E comecei a apostar em determinadas coleções, noutras não apostei tanto. Criei novos temas nessas mesmas coleções. E comecei a sentir também a necessidade, quando eu lançava cada obra, eu sentia que as pessoas, umas gostavam mais de uma coleção, outras gostavam mais de outra coleção. E eu comecei a sentir as pessoas à minha volta e elas não são indiferentes a nada daquilo que eu pinto. Portanto, umas ficam chocadas de uma maneira, outras menos chocadas. E foi esse feedback que eu tenho em relação à sensibilidade, que eu tenho uma sensibilidade muito grande para as pessoas, que eu comecei a fazer aquilo pintar para eles. Comecei simplesmente a pintar para as pessoas. Porque, quanto mais as pessoas falam de uma determinada obra, mais eu acho que devo investir mais naquelas obras. E foi exatamente o que eu fiz. Quando falamos aqui das suas obras e da influência que a sua vivência teve em cada uma delas, sobretudo na coleção de Anjos, nota-se muito isso, não é? Exatamente. Trata momentos muito particulares da sua vida. Exatamente. Por vezes momentos muito difíceis. Exatamente. Posso dizer que será talvez a experiência mais marcante da sua obra, a coleção Anjos? Portanto, mais marcante para mim, pessoalmente, é uma obra muito sentida. Porque foi uma obra que eu pintei com muito pormenor, com muito sentimento e com períodos de vida muito difíceis. E que eu não consigo ultrapassar todos os momentos difíceis da vida. Ou as tragédias que eu passo na minha vida, eu não ultrapasso. Eu vivo com elas. Eu encaixo-as. E a arte, como eu estou muito isolada, não tenho, portanto, não posso desabafar tudo aquilo que eu sinto, algum bem na alma. Aquela coleção foi uma coleção onde eu lancei todo o meu sentimento. Eu criei e tento explicar aquilo que eu sinto naquele momento quando eu pinto aquela obra, determinados momentos que eu passei. Ou coisas que são cruzamentos de ideias, cruzamentos da minha vida com outras vidas. E está com muito pormenor mesmo a obra. André, há uma questão que eu tenho particular interesse em falar aqui consigo. Que é a questão da notoriedade da sua obra. Essa notoriedade da sua obra é mais marcante a nível internacional que a nível nacional, não é? Qual é a razão para isso? É assim, eu quando lancei as minhas obras de arte, eu entrei, foi nas redes sociais, eu entrei logo no mercado americano. Os americanos, foi os primeiros a ter o conhecimento de toda a minha estrutura. Quando eu lancei as minhas obras foram lá que foram conhecidas e reconhecidas. E eu tive muitas críticas ferozes lá. Porque os americanos criticam muito. É um povo muito... Em que quando as coisas não estão bem, eles dizem isto não está bem, aquilo não está bem. E então, eles reduziram-me, basicamente, a pó. E só que no meio de, ao fim de dois, três, quatro meses de tanta pressão psicológica que eu tive, que acabou por me afetar fisicamente, Eu comecei a ver os Estados Unidos como uma... Teste. Eu comecei a testar as pessoas lá. E vi que os americanos não estavam preparados para muita nudez. Porque a minha primeira coleção foi nudez de um casal. Então, quando eu a lancei, eu fui altamente criticada e não fui propriamente aceite lá. Eu lembro-me que eu nunca me defendo das críticas. Porque não há defesa possível para me criticar. Temos é que conviver com elas, não é? Exato. Puro e simplesmente, eu... Por muito que eu tentasse, e por todas as formas que eu pintasse e lançasse as minhas obras, elas nunca eram perfeitas aos olhos de muitos seguidores. E eu comecei a entrar e eu mudei um bocadinho o meu tema. Saí um bocadinho do tema de mulher de um casal e comecei-me a pintar a mim própria. Sim. Numa, numa coleção de uma mulher. Então, foi assim, comecei-me a pintar a mim própria. E eles começaram a aceitar com mais carinho, com mais... Tolerância também. Sim, mais tolerância. Começaram a... Pronto, eu cheguei um bocadinho a sociedade. Eu acho que... Eu vivo em Portugal, eu sou portuguesa. E é um país tão pequeno, mas tão grande. Porque eu acho que Portugal tem uma cultura e eu represento a cultura portuguesa. E eu tenho... E eu acho que os Estados Unidos é uma coisa tão grandiosa, tão... São pessoas tão... Têm tudo e mais alguma coisa. Têm acesso a tudo. São pessoas com uma mente tão... Adaptada a tudo. E... Não compreendi o facto de eles me rejeitarem tanto as minhas obras. Porque eles são tão... Superiores. Compreendem basicamente todas as coisas. E... E... Surpreendeu-me um bocado. Achei um bocado... Talvez não tivessem bem preparados para a minha... Para aquilo que eu estava a criar. E por que razão é que acha que Portugal não está tão virado para a sua obra? Eu... É assim... Portugal... Portugal... Eu estou a entrar em Portugal há muito pouco tempo. Sim. Porque eu dei a volta ao mundo. E por incrível que pareça, voltei ao meu país, às minhas origens e voltei ao meu povo. Claro. As minhas pessoas. E... E os portugueses, neste momento, eles entam por todos os lados. Existem milhares de portugueses. E... Para mim, até... Eu estou até muito surpreendida. Porque... Eu a entrar... Estou a entrar, mas estou a entrar com muita força em Portugal. Estou a entrar com uma velocidade muito grande. Eu... Este fim de semana eu tive 500 portugueses que me contactaram. Que me deram os parabéns por todas as obras. Que... E... Isso para mim é... Pronto... Eu estou um bocado também surpreendida. Claro. Porque eu como estou... O mundo para mim é assim uma coisa enorme. É grande, mas não é... Mas é pequeno. Porque como eu tenho acesso ao internacional... O mundo para mim é assim uma coisa muito pequenina. Claro. Não é? Onde eu tenho acesso... Eu falo... Eu escrevo alemão, francês, inglês... Tanta língua. Sim, sim, sim. E... Mas para mim escrever português é... É o melhor. É uma tranquilidade e uma paz. Adelaide faz exposições em galerias de arte? Faço muitas exposições. Há anos em que eu arranco com duas ou três ou quatro exposições. Todas ao mesmo tempo. Sim. E às vezes estou parada assim bastante tempo. E a aceitação do público que visita as galerias tem sido simpática? Alguma... Sim. A maioria é simpática. Há... Algumas pessoas não me aceitam bem. Já fui agredida. Não... Não posso. É... Já fui agredida. Mas... Mas... Nessas alturas eu encho assim os pulmões cheios de ar e... Eu sou apenas uma simples pintora. Claro. Eu sou uma pessoa humilde. Não quero entrar em problemas com ninguém. Claro, claro. Eu sou pinto. Não... Não estou a fazer frente a ninguém. Isto é arte. Exatamente. É o que eu faço. É o que eu represento. Exatamente. É o que eu sou. Eu valo por aquilo que valo. Não... Tenho... Sou uma pessoa simples como todas as pessoas que eu conheço. E eu tenho uma vida mais simples ainda. E não... Sou igual a elas. E falo de... Sempre de... Com todo o carinho do mundo. Porque... Adelaide... Para terminarmos esta breve conversa. Que teremos oportunidade seguramente... Mais ocasiões para conversarmos. Quais são os seus planos para o futuro? Os meus planos para o futuro... É exatamente estar no sítio onde eu estou. Eu estou no sítio certo. Porque... Eu... Tenho... Eu quero... Se eu viver... Se eu não morrer já... Eu quero ampliar a minha... A minha grande obra. Que me deixou famosa. Que me deixou conhecida. Que me abriu todas as portas do mundo inteiro. Que é a minha... Obra no desde... De o... De o ser humano. E que eu represento. E estou autotratada. Em todas as minhas obras de arte. Eu quero ainda... Aumentá-la. O máximo que eu puder. E dar... Um show de arte... Aos portugueses. Uhum. Porque nós merecemos. Porque nós temos uma... Temos pessoas fantásticas em Portugal. Sem dúvida nenhuma. Temos pessoas maravilhosas em todas as áreas. São especiais. Umas... Cada um na sua área. Todas as áreas. São mesmo... Maravilhosas. E esta que eu estou então. É um contacto com as pessoas. É... Eu às vezes tento dar ternura. Tento dar carinho. Tento... Colorir um bocadinho a vida das pessoas. Porque eu sei. E tenho noção que a vida às vezes é complicada para nós todos. Claro. Mas nós temos que ter... Temos que estar sempre... Encher sempre o pulmão de ar. E... E fazer aquilo que eu faço. Ser determinada. Objetiva. E enfrentar a vida com determinação, não é? Exatamente. E não desistir. Claro. Porque... O segredo do meu sucesso... Foi nunca desistir. Foi fazer sempre aquilo que eu quis. Eu nunca ouvi ninguém. Tenho. Eu não uso... Eu não aceito... Conselhos gratuitos, destrutivos. Eu consegui... E eu... Portanto, todas essas coisas... De pessoas que me tentaram... Ou... Que algumas até... Me prejudicaram. Eu consegui... Graças a Deus... Separar as águas todas. E... Continuar a minha vida de uma forma... Objetiva. Sem... Mesmo sem parar. Em paragens. A minha vida é uma autoestrada sem paragens. Onde eu pinto aquilo que eu quero. Eu sinto as obras. E eu não estou preocupada... Se vou ofender alguém. Ou se não vou ofender. É arte. E as pessoas têm que ver arte. Que é o que eu pinto. Claro. E tenho que me respeitar como uma artista e pintora. Porque a nudez que eu pinto... É, pura e simplesmente, toda a obra que eu vou deixar para toda a gente. Isto... As obras vão responder por mim e eu vou viver nelas. Claro. Hoje elas vivem em mim que eu dou muito carinho. Também elas vão viver em mim. Exatamente. E... E é... Sem paragens. Sempre a lutar pela vida. Não assistir. Votos de muito sucesso. Sei que com essa determinação que tenho, que vai chegar a bom porto. Eu agradeço-lhe este bocadinho. Eu a que lhe agradeço todo o meu coração. E seguramente teremos a oportunidade de continuarmos esta conversa outro dia. E já sabe, um dia que vá para trás dos montes ou vá para trás dos montes. Sim, sim. E teremos todo o gosto em recebê-la nos nossos estúdios e gravarmos ou fazermos no direto a partir dos nossos estúdios. E foi com todo o carinho do mundo que eu tive o prazer de falar consigo. Muito obrigado. De todo o meu coração. Foi um gosto estar consigo. Até uma próxima oportunidade e muito obrigado. Obrigada.